e aí galera beleza hoje estamos aqui ó canal 4 canecos literalmente hoje estamos aqui aí para o preço número uma biquíngue 3 bandit de 650 a minha carota tem bandit 1250 também tem uma sede a galera boa aqui hoje vamos embora vamos ver se a gente não vai tomar chuva né e puxar logo essa linheta aí meu irmão E aí E aí, galera, só as monstras, hein? Você acha que a galera vai acelerar aqui ou não é? Tá todo mundo andando de motor cheio já, fechando a viseira. Olha aí as galeras de moto hoje, ó. Hoje tem bastante gente aqui na serra. Todo mundo rezando pra não chover. Nossa, essa serra é bonita demais, cara. O que é isso? É a primeira vez que eu tô andando assim com os tantos de motos quatro cilindros juntos. A gente tá em, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis motos. Parece que tem um lugar pra encontrar a gente ali em Águas da Prata. Você tá brincando não, hein, filho? Você tá louco, policia ali já no Vral ali pra pegar a galera na curva, velho. Aí não, hein? Aí não, hein, tio? Vamos lá, né? Aqui é retinho pra acelerar. Passar o pedágio aqui, galera. Vou deixar as motos passar pra gente ouvir o barulho de todas, hein? É isso aí, galera. Chegamos aqui em Águas da Prata. Agora parece que o pessoal aqui vai abastecer. A gente não precisa que a gente tá de tanque cheio. De pódio, mano. Não, mentira. Eu sou tão louco assim. Isso aí é louco, cinco contos. Cinco e trinta, né? Ó. Calma acordando todo mundo aqui, ó. Polícia, polícia, polícia. Ó, das outras vezes que eu gravei aqui, a polícia me parou. Hoje, como eu tô de galera, vamos ver se a polícia para nós. Para não. Não parou nós, não. Ah, e alguém quer um saco de biscoito? Ah, é lojinha. Isso aí, galera. Vamos dar continuidade aí. Agora tem mais uma GSX com a gente. Galera de moto, hein? Aqui é muito gostoso, cara. Tem muita moto que vem pra cá. Cara, olha o escapamento dessa biquinha. É muito grande, cara. O tanque dela deve dar uns dois do meu. Agora a gente vai parar ali pra abastecer. Porque como o Poços é Minas e aqui em Águas da Prata já é São Paulo, então aqui é muito mais barato. Então o pessoal deixa pra abastecer aqui. Sem mais paradas. Vamos dar um grauzinho aqui no amortecedor, né? Não sei como é que eles vão andar. Eu tô preparado. Vamos embora. Vamos seguir essa viagem aí. Vai, Cerato! Vamos embora, né, velho? Vamos embora, né? Bom, aqui já é São João. São João da Boa Vista. Agora ali a gente vai até Aguaí. Em Aguaí a gente entra ali e já vai pra Procinunga. Vai pra Procinunga e tem uns ratão gostoso ali, cara. É bonito. Vamos ver como é que vai ser. Vai ver como é que vai serabbado. Vai ser positiva. altíssimo. Vai ser. Vai ser. Minha moto que normalmente faz 25 na estrada, tá fazendo 11 Tava enrolada, de sexta Nossa, como uma carenagem faz falta essas horas Excelente Baixou pra 10km do Boelito Mais red Ah, diminuiu Bikinga Cara, que rolê gostoso O tempo deu uma ajudada, que não tá aquele sol pra matar O único problema é que a pista não tá tão quente Então, às vezes, você entrar muito rápido numa curva, dá de sair a moto, sabe? Tem que ir mais perto Tão passando aqui agora Aguaí Empresário que invista em Aguaí Tá, agora daqui até a Pirocinuga praticamente é só uma reta gigante Só que tem que tomar um pouco de cuidado porque ela tem uns trevos desse jeito, assim, no meio do nada E também tem uns pedaço que ela tem uns caroço na pista, sabe? Então, às vezes, se eu não estiver prestando atenção, a moto não pula Tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto Mas isso aí, né? Andar de moto é isso Aí, galera, quem tá ali, ó É ela É a chuva A chuva já tá ali, ó Só naquele pedacinho Bom, a gente deu uma reduzida aqui Porque a bandite 1250 branca que tava vindo junto com a gente Deu uma segurada, a gente não sabe por quê É... ela parou Ele tava andando bem Do nada ela sumiu logo atrás Então a gente não sabe se ela errou, se estourou corrente Alguma coisa do tipo Então, tamo seguindo devagarzinho aqui Até ele alcançar a gente Vamos seguindo viagem aqui, ó Só como é que a paisagem daqui já muda, ó Esse pedaço aqui é bem plano Já não tem tanta montanha Normalmente é muito quente aqui E já muda até a vegetação É bem gostoso que aqui perto de Poço A gente tem todas essas opções pra gente andar Montanha, parte frio, parte quente Retão Serra, tem de tudo Gostoso Aí, gente, igual eu falei É uma reta infinita Ó, tá balunda essa reta Se não me engano, são 12 quilômetros de reta Hoje a gente deu uma parada ali Parece que um dos caras que tava de bandite lá Ele não é de andar muito, assim e tal E a gente tava andando ali a 140 e tal E parece que ele ficou pra trás e voltou A gente ficou esperando, esperando, esperando E não apareceu Então a gente tá seguindo viagem aqui Agora a gente já tá chegando aqui em Poço Lunga É isso aí, né? Nosso aplicativo aqui, marcando tudo É isso aí, cara Piracinunga Chegamos 10h30 da manhã Pra voltar pra Poço pra almoçar lá em casa Lavar a motoca Ó Ó, que isso Um 35 muito louco ali Da hora Bom, galera É isso aí Esse foi o Uma viagenzinha curta aqui até Poço Lunga Mas uma viagem muito gostosa É igual eu falei Nunca tinha andado com tanta moto Quatro cilindros junto, assim É muito gostoso O pessoal, gente, boa demais Ninguém é louco de sair correndo por aí E abusar das motos Então foi bem legal Vamos ver se a gente faz isso mais vezes O pessoal aqui já tá querendo marcar de ir pro Rio do Rastro Aí sim, hein? Fazer Rio do Rastro de De ser bezona vai ser da hora Bom, é isso aí, galera Forte abraço Deixa o seu like Deixa o seu comentário Se não é inscrito no canal Pelo amor de Deus Se inscreva no canal E é isso aí Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau